No próximo programa, damos a volta ao mundo com leitores, através do livro de Sandra Barão Nobre. Artista suíça Marianne Müller apresenta Falls Ground, uma exposição para visitar no Centro de Artes Visuais em Coimbra. O livro sobre a Universidade Livre de Coimbra, por ocasião dos 30 anos de morte do cientista Aurélio Quintanilha. Tempo ainda para a abertura oficial da Escola de Educação Sénior na ESEC. Na rubrica Sítios, Ana Paula Paes, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, é a nossa convidada. Já sabem, sábado às 20h na RTP2 e RTP Play, com repetição na noite de segunda-feira.